Luana Piovani e Scooby, como é que é o nome? Pedro Scooby, é isso aí. Olha, eu não vejo a volta desse casal mais, eu não vejo a Luana Piovani voltando com o Pedro Scooby, inclusive eu vejo a saúde da Luana Piovani aqui, onde ela tem que tomar muito cuidado no meio do ano, tá? Alguma coisa com a saúde da Luana Piovani acontecendo e eu não vejo a volta de Luana Piovani e do Pedro Scooby mais.